Todo aniversário do deputado Hélio, eu mantinha contato com ele, dava os meus cumprimentos e a filha dele é muito próxima de mim porque é minha prima, né? A mulher do Hélio é prima segunda minha. Então a gente sempre tem, todo dia a gente se comunica. E nesse patamar do Hélio agora, quando estava internado, eu acompanhei dia a dia, hora a hora, até chegar o óbito do Hélio. Bem, Bebel, você também atuou como vereadora aqui em Assis, né? E o Hélio Rosa tem uma ligação política muito forte aqui com a cidade. De que forma você faz essa análise dessa ligação política com o Hélio, a importância aqui para Assis e também para toda a nossa região? Na realidade, o deputado Hélio Rosas foi vereador, foi nosso vice-prefeito e eu também fui vereadora, mas antes de ser vereadora, eu trabalhei com o deputado Hélio Rosas. Eu trabalhei por volta de oito anos, trabalhei na Assembleia Legislativa e o deputado era uma pessoa extremamente simples. Eu não conhecia, assim, uma pessoa sem vaidade, sem nada de vaidade e uma simplicidade muito grande. Eu cheguei a conviver com o deputado, oito anos trabalhando na Assembleia, aí quando ele foi para Brasília, eu voltei para Assis. Mas eu, na realidade, a minha vida política, a minha vida pública, eu iniciei com o tempo do doutor Abílio Nogueira Duarte. E depois ficamos próximos, ele sempre MDB, convivi muito com o Michel Temer, junto com o Hélio, com o deputado Evandro Mesquita. Aí, quando eu retornei para Assis, entrou, assim, praticamente no meu lugar, o prefeito de Tarumã, Oscar Gose. Cheguei a conviver muito também, trabalhamos muito na política, eu, Oscar Gose, o deputado e a região toda, né? Eu era secretária do PMDB, o deputado sempre foi PMDBista, então a região toda eu fazia a parte burocrática, a parte de escrituração, através do deputado. E o deputado Helio Rosas tinha um carinho muito especial pelo policial militar, então nós convivemos muito mesmo. Ele tinha um carinho especial pelos militares e eu tenho a impressão que o deputado Helio até que começou a ver o problema dos militares votarem. Porque naquela época o militar não podia votar e o Helio sempre teve muito carinho pelo militar, teve muito carinho por aeroporto, eu lembro muito disso, porque o Helio, não sei se todo mundo sabe, mas o Helio foi uma nobrista de pista de aeroporto, ele mexia com aquelas bandeirinhas lá. E o deputado Helio, nós temos que ter muita gratidão por tudo que ele fez. Eu lembro que logo que eu vim para São Paulo para trabalhar com ele, ele conseguiu a 15ª região administrativa. E depois acabamos perdendo essa região para a Marília. Ele trabalhava incansavelmente, era uma pessoa, além da simplicidade, muito trabalhadeira, muito trabalhador. Então o deputado Helio não foi só um batalhador da política, a cisência e região. Ele era uma pessoa que ele tinha muito carinho pelas pessoas. Nossa, muito obrigado, conversamos com a Isabel Bertonha, amiga da família do Helio César Rosas, ex-deputado federal que nos deixou esta semana.